Fala meu brother, bem-vindo a mais um vídeo, ó, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um acessório pra saxofone, sabe o que é isso aqui, ó, já tá no meu saxofone aqui, isso aqui é um UP, um DELE UP, mais um potencializador de harmônicos, potencializador de harmônicos, mas o que é isso Henrique? Vamos lá, vamos ver na prática, e eu quero mostrar, eu quero testar esse produto aqui, esse produto aqui é da Plasturead, mas só que não foi a Plasturead que me enviou, esse aqui é do meu amigo Erivaldo, muito obrigado por mandar esse acessório aqui pra me testar e mostrar todos aqui no meu canal, então vamos lá gente, será que realmente funciona? Só lembrando a vocês, cara, o meu intuito aqui não é falar mal do produto ou falar mal ou bem da marca, não é isso, e o meu intuito aqui é realmente testar o produto e falar a minha opinião sobre esse produto, então isso aqui é minha opinião, tudo que eu vou falar aqui, beleza? Até porque tudo que eu trago aqui no meu canal, eu sempre quero falar, sempre falo a verdade. Então vamos lá, será que realmente funciona? Eu quero que você, antes de eu falar sobre ele, eu vou colocar essa imagem aí pra vocês, olha só essa imagem aí pra vocês, ele é um produto da Plasturead, como eu falei, é o UP, é um potencializador de harmônicos, som encorpado com agudos definidos, maior projeção de som, menor esforço ao tocar, em muitos casos ajuda na afinação, respostas fáceis na região mais graves. E aí embaixo tem outras características aí que você pode ler aí, enquanto eu vou testando aqui. E aí Henrique, será que ele promete tudo isso mesmo? Ele cumpre tudo isso que promete? Vamos ver aqui na prática, como ele já tá no meu saxofone aqui, e eu quero tocar algumas coisas, depois vou tirar ele e tocar novamente pra ver se você percebeu algo ou ver se eu percebo algo também. Então vamos lá, vamos tocar qualquer coisa aqui. Eu vou fazer questão de tirar o microfone de lapela pra deixar diretamente na minha câmera, só pra o som ficar original. Então, agora vocês estão me ouvindo com um som ruim, que é o som diretamente da câmera, mas é o som original. Vamos lá, tocar alguma coisa. Vamos lá, começando dos graves, ó. Bora tocar algum solo aqui. Vamos lá, caralho de risco. Vamos lá, caralho de risco. Vamos lá, tá legal? Só lembrando de vocês, estou utilizando uma boquilha Everton Evidence, tá? A boquilha que eu vendo aqui, a Mayer, New York, vendi todas, que nem a minha ficou. Então, por isso que hoje eu estou utilizando minha boquilha secundária, tá? Não é a boquilha que eu toco, é a secundária, essa Everton Evidence. Então vamos lá. Cara, pra vocês já ouvirem o som aí, vamos lá, alguma outra coisa aqui mais melódica pra ver. Deixa eu ver aqui. Vamos lá agora, bora agora tirar isso aqui pra ver como é que fica. Ó, acabei de tirar, agora tá o saxofone normal, com boquilha. Então eu vou tentar fazer as mesmas coisas que eu fiz, só pra ver se eu vejo diferença e ver se vocês veem, veem diferença também. Então eu vou tentar fazer as mesmas coisas que eu fiz. Eu vou colocar o microfone de volta pra gente conversar, tranquilo? Bom, agora vocês estão me ouvindo no microfone de lapela, vamos conversar um pouco. Só lembrando, ó, ele tem que ficar aqui, ó, no Tudel. Só lembrando vocês, isso aqui não serve pra o Soprano. Entendeu? Soprano não serve, porque não cabe, não dá. O Tudel do Soprano é menorzinho, é mais fino. Então isso aqui serve pra o tenor e pra o alto. E aí, você conseguiu ver alguma diferença? Eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que alguns saxofonistas tocam com isso aqui, mas eu vi também que custa aqui, ó, lá no Mercado Livre do Plasturead, 320 reais. Eu vou ser sincero pra você, cara. Pra mim não teve tanta diferença assim, não. Eu não senti uma diferença grande que me fizesse eu utilizar isso nas minhas interpretações ou nos meus eventos, ou algo do tipo. É, possa ser que faça diferença com algum saxofonista ou num tenor determinado saxofone. Em relação à afinação também, eu já testei aqui, a afinação manteve a mesma. Ah, então a afinação é flexibilidade, é estudo. Eu não senti que ele segurou a afinação e tal. Mas ele também falou que é em muitos dos casos, então não são todos os casos. E o que ele mais oferece aqui é o potencializador de harmônicos, melhor os graves. Então, assim, se aconteceu isso aqui, eu não consegui perceber, pelo menos agora, nesse teste. Eu preciso testar mais e mais pra ver se realmente ele cumpre o que realmente promete. Mas, como se trata-se de uma marca muito conceituada no mercado, a Plasturead, eu tenho certeza que eles não iriam fabricar um produto que não correspondesse ao que eles prometem. Lógico que a gente precisa de um tempo pra testar o acessório e tudo, e às vezes não vem de imediato aquela diferença que você quer. Mas, nesse teste aqui, eu continuaria tocando sem ele. Pra mim, ficaria praticamente a mesma coisa. Não senti diferença. No decorrer aqui da semana, vou testar mais ele em outras músicas, em outros momentos aqui, de outras formas, pra ver. Então, foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. É esse produto aqui, é o potencializador de harmônicos, é o Up, da Plasturead. Então, gente, foi o vídeo de hoje, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!